Música Eu vivi no Sul oito anos, em Joinville, e acompanhei todo o processo de Campo Morão e a luta do Emerson e de toda a cidade. É muito gratificante a gente ver o basquete brasileiro crescer e o Sul do Brasil crescer. Esse jogo de hoje mostra a evolução do basquete brasileiro. É um jogo onde as suas defesas são excelentes e eu agora lá no Nordeste, lá longe, procuro cultivar também o basquete da melhor forma possível. Não tem a menor dúvida, dois times, dois técnicos com características parecidas, de buscar significado na vida, no esporte, de fazer do basquete com grande amor, com realmente algo pleno na vida da gente. Então, não tem a menor dúvida que quem vier sexta-feira aqui ao ginásio vai vibrar e vai ver grandes lances de emoção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Minha e Legendas por Quintena Coelho